Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou Márcia e Gabriel e é um prazer estar aqui com vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre tendências da primavera-verão 2020 e 2021. Pra quem tá chegando aqui agora, já existe uma playlist falando sobre todas as tendências do verão aqui embaixo na descrição do vídeo. Caso você perdeu algum, é só ir lá, clicar e assistir todos os vídeos. Mas hoje o foco do nosso vídeo de tendências são os shorts. Aquela peça que não pode faltar no nosso guarda-roupa de verão, né? O short é super prático. Eu separei aqui 12 modelos que eu acredito que são os modelos de shorts que realmente vão bombar nessa temporada. Então escreva aqui embaixo qual desses 12 modelos você vai usar nesse verão. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, dá o joinha, compartilha com as amigas que gostam de ficarem antenadas com as tendências da moda e me segue lá no Instagram, MarciaGabrielUK. Se você não é inscrito ainda aqui, então aproveite e já se inscreve, clique no sininho pra ser notificado dos vídeos e vem fazer parte da nossa família. Eu vou começar com o shortinho jeans, porque o jeans, né? O short jeans é muito básico e prático, não é? Só que esse aqui, esse modelinho que eu tenho é um shortinho jeans. Na verdade, é um mais pra bermuda jeans. Ele tem um comprimento intermediário até a metade da coxa. Então vocês vão ver bastante nas lojas as bermudas jeans, que é uma ótima alternativa pra quem não gosta do shortinho mais curto, né? É uma peça também mais arrumadinha, apesar do jeans ser uma peça super casual, mas ele tendo um comprimento mais longo, permite até você ir pra um trabalho se não for algo tão formal, né? Então é uma peça super prática. Você pode combinar com os tamaquinhos, com as mules, com as sandalinhas pra um lookzinho de noite. Combina com a muscle tee ou um tênisinho pra um look mais esportivo, ou até mesmo a muscle tee com as sandálias. Coloca um blaze também pra deixar o look mais charmoso e elegante. Põe a camisetinha de alcinha por dentro. Então tem várias maneiras de você tá usando esse short e montando os looks mais casuais e esportivo até looks mais elegantes. E por falar em bermuda, nós temos as bermudas em alfaiataria que não podem faltar de maneira alguma. É uma bermuda super prática, tem uma pegada mais elegante, porque geralmente ela vem num linho ou num crepe, que são tecidos mais nobres. Mas vocês também podem encontrar no couro, aquele couro mais levinho. Eu sei que em alguns países da América do Sul, o verão é bem quente, então às vezes é meio complicado usar essa bermudinha de couro. É uma bermuda que você também pode ir pra um ambiente de trabalho, combinando, por exemplo, com o blazer. Pode montar um terninho, todo na mesma cor, sendo o terninho com bermuda. Também fica muito bonito. Coloca um escarpão. Ou você pode usar com as maçotis, que estão super em alta, com as blusinhas de mangas bufantes, com sandálias, com escarpão, com tênis pro look mais despojado. Põe o chapéu também pra aquele look de verão, né? Se você estiver numa região litorânea. Então, esse tipo de bermuda é uma das minhas favoritas pra essa temporada. O nosso queridinho shortinho clochar vai continuar nessa temporada. Eu, particularmente, adoro. Shortinho clochar, ele tá vendo no jeans, em crepe, em linho e vários tecidos. Então, ele é bem legal, eu gosto bastante dele. Então, o shortinho clochar dá pra usar de várias maneiras também, gente. Com blazer, com camisetas, com maçotis, com as blusinhas cropped, com a terceira peça, combinada com o maxi colete, sendo o conjuntinho. Fica belíssimo também. Então, arrasa nesse verão com o seu shortinho clochar. Uma outra novidade pra esse verão são os shorts ou bermudas utilitárias. Que também é conhecido como short cargo, tem a versão também em calça, né? A calça cargo. E a característica principal desse short é o número de bolsos. Tem bastante bolsa, aqueles bolsos chapados, com zíper, com botões, bolso na parte de trás, bolso na lateral da perna, com faixas pra amarrações. Ele tá vindo no beige, no marrom, no preto, no creme, em cores mais neutras. Você pode montar looks mais elegantes, sofisticados também, dependendo do que você usar. Por exemplo, você colocar um short cargo com uma camisetinha de cetim pra deixar o look mais feminino. Ou você pode colocar um look mais pesado também. Pode até usar com botinhas agora no verão. Então, se você gosta desse modelinho, aposta que é certeiro. Agora, vamos falar de uma peça que tá bombando desde o finalzinho de 2018. Mas que não é do agrado de todo mundo. Que são os shorts ciclistas. Aqueles shorts que a gente usa pra andar de bicicleta, né? Então, esses shorts desde 2018, que tá super em alta. Depois que foi lançado nas passarelas do mundo inteiro, virou uma peça bem fashionista. Não só pra fazer exercícios, mas também pra usar no dia a dia e até em lookzinhos pra festas, sim. O shorts ciclistas, ele tá vindo em várias versões. Em cores lisas e até em estampados também, como tie-dye. Ou no cola bloco, a mistura de cores. E ele pode ser usado com os blazes, tamanho oversize. Ou com t-shirts também. Usa com os dados nicas. Ou com as sandálias do momento, que são as papetes pra deixar o look ainda mais esportivo. Com crop, fazendo sobreposição. Tem várias maneiras de usar esse short ciclistas. Ele não é o meu favorito do verão. Mas se você gosta, então arrasa nessa temporada. Um outro short também, nessa linha esportiva que tá super em alta do verão. São aqueles shortinhos de fazer caminhada, fazer exercício. Aqueles shortinhos em tactile com elástico. Eles estão vindo em cores bem fortes, assim, neon. As cores dessa temporada. Como também ele estampadinho. E aí, você usa mais ou menos o tipo do short ciclistas, gente. Pra deixar ele mais elegante. Põe um blazer, uma pochetezinha. Coloca um saltinho fino. Ou usa com a pegada mais esportiva mesmo. Usando mais t-shirts, camisetas. Coloca uma jaquetinha como sobreposição. Pode ser até uma jaquetinha de moletom. Combina com as papetes, com os tênis. Ou pra um look mais elegante. Põe as sandalinhas também. Esse tipo de short talvez não agrade a todo mundo. Mas se você gosta, então por que não não usar, né? Pode usar. A gente pode dar efeito pra isso. Pra gente se divertir. Então se divirta nesse verão. Por falar em se divertir no verão. Nada melhor que um short colorido e estampado. Não é verdade? Então os shortinhos eles estão vindo em várias estampas diferentes. No listrado, na estampa floral, no xadrez, no poá. Então se você gosta de estampa. Aposta nessa peça. Usa o short estampado como destaque do seu look. E mantém as outras peças mais neutras. Uma camiseta lisa. Combinando com a tonalidade do short. Ou pode ser uma t-shirt. E aí põe um sapatinho, uma sandalinha legal. E você tá pronta pra arrasar. Outro modelinho que é particularmente um dos meus queridinhos desse verão. São os shorts com elástico. Esse aqui é um short jeans branco. E ele é todo de elástico aqui na cintura. Como vocês podem ver, ó. Então ele tem a faixinha, mas tem um elástico, tem um botão. O que eu gosto nele é porque é super confortável. Às vezes a gente come um pouco mais, né? Depois do almoço, de domingo. Aí você tá com aquele short jeans que não tem elasticidade. E aí começa a apertar na barriga. É sufocante. Então, o de elástico é uma ótima opção pra esses dias especialmente, né? Porque ele dá aquela esticadinha, então, bem mais confortável. Ele também fica lindo com todas essas peças que eu falei, gente. Com o maxi colete, com as t-shirts, muscle tee, com blazer, com cropzinho, com a blusinha ombro a ombro. Dá pra usar de várias maneiras. E nos pés, brinca com todos os calçados que eu já falei aqui. Já tem dois vídeos, inclusive, falando de calçados pro verão. Então, vai lá ver pra combinar com os seus shortinhos da temporada. Por falar em conforto, um outro short super confortável pra essa temporada são os shortinhos em moletons. Além das calças em moletom, os shortinhos também estão fazendo bastante sucesso. Eles podem ser usados em conjuntinhos, né? Com a blusinha de moletom também, o suéter em moletom, com o tenizinho, com as rasteirinhas, sandália de dedinho. Ou eles podem ser usados em peças separadas também. Usar com blazer, com t-shirts, com camisetas, de várias formas. Mas se você não gosta de short e moletom pra sair de casa, não tem problema. Eu já dei várias opções aqui pra vocês. Eu tenho certeza que você vai achar um pra se apaixonar e pra usar e arrasar esse verão inteiro. E agora vamos falar dos shorts do verão que está causando um pouco de polêmica, né? Mas que tá super em alta. Eu vi bastante já nas redes sociais. Que é o shortinho Godet. O short Godet, tanto em jeans como em tecido. Aquele shortzinho que deixa a perna mais aberta, mais folgadinha. Dá até a impressão de ser um açaí. E ele é bem curtinho. É um tipo de short que quem tem um quadril mais largo, a coxa muito grossa, precisa ter um pouco mais de cuidado. Quer dizer, se for uma parte do seu corpo que você não queira evidenciar, então é só evitar esse tipo de short. Porque ele é um short que vai destacar as suas coxas. Mas, se você gosta, então se joga, meu amor, e arrasa nesse verão. Se for uma peça que você gosta, então por que não, né? Arrasa! E por último, gente, é o shortinho de linho. Que não pode faltar no nosso guarda-roupa. É aquele shortinho mais arrumadinho. Ele pode vir na versão bermuda, o short, short saia. Com amarrações, com fivelas, de vários modelinhos, né? Com bolsos. Então, o shortinho de linho, com certeza, é uma das peças mais confortáveis e mais elegantes pra esse verão. Se você usar ele como se fosse um conjunto, fica bem mais elegante ainda. Pode ser um conjunto com blusa, ou um conjuntinho com blazer, ou com maxi colete também. Então, se você gosta de shortinho de linho, que procura algo mais fresquinho, mas ao mesmo tempo elegante, aposta nesse material, tá? Porque vai ser sucesso. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá o joinha, como eu já pedi no início do vídeo. Escreve aqui nos seus comentários qual o seu short favorito pra esse verão. Me sigam lá no Instagram também, que é Marcia Gabriel K. Vai ser um prazer ter vocês por lá. Beijão pra todo mundo. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. E até o próximo vídeo. Bye!